Vamos con ela! E aí Vá me amarro! E aí Fim, meu amor! Me adiu quando eu a rei, não sei que eu sei o que eu sei! Não sou o homem, não sou a homem. Eu sou o homem e ser mulher. Não sou a mulher. Você é quem é seu homem. Eu sou o Tá? É o homem e ser mulher. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Qu'e, não é isso? Essa é a love! Essa é a love! Ela é uma love? Você já está com a Rose and Richie? Você já está com a Rose and Richie? Essa é a love? Não! Ela é a Rose and Richie! Ah, sim! Olha a love! And every day we'll be brighter The sun of your fears Have them leave And I just want you to see I'll be your heaven in the sky I'll be your shoulder-blown And your voice is ready for me I'm your angel Lady, there's gonna be No matter how far you are It makes no difference who you are I'm your angel Lady, there's gonna be I'll be your host, baby I'll be your host, baby I'll be your host, baby Okay, let's eat it Putong 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 tayo, baby Baby, putong tayo, baby Baby What's the name of baby? What's the name of baby? What's the name of baby? Baby, baby Baby, baby Hello, lady Why did you say baby? What? Why do you say baby? It'll be your host, baby I'll be your host, baby Share this Share this My God Wait, I'll be your host, baby морp Sparkle don't